E aí moçada, eu sou o César Menotti. E o Fabiano. E a gente sempre que está em Belo Horizonte, gosta de dar uma passadinha na FENAC do Mega Shopping, pra ver as novidades, lançamentos de filme, livro, que principalmente ouvir um pouco dos novos CDs, lançamentos de música, não é Fabiano? Oxente, lá tem muita coisa massa, tomar um cafezinho, curtir a nova tecnologia, muita coisa boa. Tamo junto na FENAC direto.